Eu hoje senti um vazio Dentro do peito Eu acho que era saudade Me domando de jeito Bato uma louca vontade de te amar Explode um louco desejo de me declarar Saudade vá Vai dizer pra ela Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudade dela Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudade dela Oh mulher Por que você faz isso com o saldo? Saldo dessa vez vai se acabar Bato uma louca vontade de te amar De te amar Explode um louco desejo de me declarar Saudade vá Saudade vá Saudade vá Vai dizer pra ela Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudade dela Que eu estou sofrendo Dis altro real Clざas Amazon Otav